Já se passaram mais de 30 dias depois do acidente que vitimou Jéssica Caroline Gomes Monteiro de 30 anos. A apresentadora Silvia Alves esteve na casa da família da confeiteira para conversar com os pais. E a nossa equipe veio aqui até a casa do Sr. Silvio e da Dona Fátima, que são os pais da Jéssica, para tentar entender o que eles estão sentindo, estão passando neste exato momento. Que a luta, que é uma guerra constante, isso eu não tenho a menor dúvida. Mas eu vou tentar entender o que eles têm feito daquele dia, daquele trágico acidente, até este momento. Eu acho que ninguém, ninguém imagina o que é essa dor, o que é esse sofrimento. Eu acho que quando se tem um filho assim como você, a gente pode pelo menos imaginar. Mas sentir é só quem está passando, né? Um dia ela está cheia de vida, trabalhando. A Jéssica é psicóloga por formação, mas optou por seguir o pai, porque o pai sempre trabalhou nessa área de cozinha, confeitaria. E ela se apaixonou por esse mundo. Ela falava, mãe, eu amo trazer alegria para as pessoas. Eu amo festejar a vida no aniversário de criança, mês-versário, que é o que ela mais fazia, né? Ela falava para mim assim, eu amo, mãe. Quando as minhas coisas chegam, eu digo, meu Deus, mãe, é maravilhoso poder agradecer pela vida. E é isso que eu estou fazendo nesse momento, agradecendo pela vida. Ela é uma guerreira, eu tenho muito orgulho de ser mãe da Jéssica, muito mesmo. É a minha primeira filha, acho que assim, depois do pai, né? É o amor da minha vida. O pai de Jéssica falou como se sente com tudo o que aconteceu com a filha dele. Eu carrego assim uma sensação de desumanidade. Porque o vídeo deixa claro, né? Que a minha filha estava na mão, o sinal estava aberto para ela, Ela estava na velocidade permitida e do nada surge um carro forte, Furando o sinal em alta velocidade e atropela a minha filha. Então assim, do dia 6 para cá, tudo mudou, tudo parou, né? Ela deixou de trabalhar, os filhos deixaram de ver ela. E o que estava entristecendo, por ser uma empresa que presta serviço há anos E traz um nome tão bonito, né? Protege. Protege o quê? Atropelaram um ser humano, não foram no hospital, saber se esse ser humano está vivo ou morto. Não procuraram a família para saber se a gente tem ou não condições de dar o respaldo que ela precisa. Porque ela trabalhava, ela era autônoma, né? Como a mãe dela diz, confeiteira. Então era dali que saiu o aluguel, a água, a luz, as faturas do cartão, Enfim, as viagens que ela conseguia fazer uma, duas vezes por ano, Depois de muito trabalho. Aí de repente, tudo isso é interrompido por uma inconsequência, Uma irresponsabilidade de um ser humano que foi treinado. O acidente com a Jéssica aconteceu no dia 6 de janeiro. Ela estava de moto quando foi atingida por um carro forte, No cruzamento das avenidas Sergipe e Benjamim Constant, em Campinas. Jéssica foi socorrida e levada para o hospital. O pai diz que não estava em Goiânia na hora do acidente da filha. Eu sou um pastor há muitos anos. Hoje eu sou itinerante, que eles chamam de itinerante, né? Eu faço a obra a nível Brasil, fora. Então eu prego muito fora. Eu estava na cidade de Palmeiria, me preparando para um projeto de vida, ia pregar. E às 4h40 da tarde, meu gerro me liga em desespero, Dizendo que ela estava, tinha sofrido um acidente, estava sendo entubada ali no chão mesmo. E que era para eu avisar a mãe. E aí, dar essa notícia para uma mãe, e ao mesmo tempo ter que pegar um volante para voltar para casa. E você não sabe nem o que aconteceu direito. E a gente ficou das 9h da noite, às 4h da manhã, esperando notícia da Jéssica. E as notícias que a gente recebia eram essas. Olha, ela está em estado gravíssimo. E possa ser que ela não passe das 24h. Olha, é... É muito ídolo, né? Porque você lembra dela pequena. Você lembra dela crescendo. Aí, de repente, você entra na UTI, porque a médica está dizendo, vou deixar vocês verem. Porque possa ser que seja essa a última vez, que vocês vão ver ela viva. É muito doloroso. Então, por mais que eu seja um homem de Deus, por mais que eu ensine as pessoas a ter fé, Eu não deixei de ser pai. É um filho seu que está ali. Jéssica é casada e tem dois filhos que hoje estão sendo cuidados pelo pai e também os avós. A família diz que a empresa do carro forte não está prestando nenhum tipo de ajuda. Está omissa. Até agora, não recebi nada deles, nenhum telefonema, nenhuma visita, para perguntar como que a gente pode ajudar vocês. Até agora, não. Estou tentando pelo meio judicial. E eu não queria estar me expondo dessa forma. Não queria estar na mídia, denegrindo a imagem de ninguém, porque esse não é o meu hábito. Mas o que eu vou fazer? Se não for vocês, que estão aí para confrontar essa desigualdade, essa irresponsabilidade no trânsito, né? Quantos estão morrendo por irresponsabilidade? Silvio manda um recado para o motorista do carro forte, que atropelou a Jéssica. A primeira coisa que eu perguntei foi, será que ele tem uma filha ou um filho? Será que o coração dele não dói em saber que ele interrompeu uma vida? Será que, como ser humano, ele não poderia, pelo menos, ter dito à empresa que foi um erro dele? Porque está claro isso. Então, assim, é estranho uma reação de não só dele, né? Que foi treinado para aquilo, porque para se dirigir um carro forte, penso eu, passa por um monte de treinamento. É uma pessoa que estava resguardando os bens dos outros e também os bens que estão por fora. Então, assim, não dá para entender. A empresa simplesmente está omissa até agora. Não procurou, não quer saber, né? Dizem que estão à disposição para qualquer tipo de informação. Mas será que é esse o papel de uma empresa que presta serviço de segurança para uma cidade do tamanho de Goiânia? Então, eu acho que cabe aí eles pensarem.